Tivemos uma repercussão maravilhosa E para as mães do Brasil, para as mães que foram, para as mães que ficaram E para os filhos que têm que valorizar as mães E para aqueles que não valorizam, tem que ouvir essa música Para ver o valor que a gente só perde É do Adriano Coelho E a gente só sente o valor que tem depois que perde Infelizmente é assim Chama a mãe Mãe Mãe, lembro muito bem quando você partiu Chorava um filho seu que nunca mais te viu Pensando que iria voltar Mãe Lembro quando a gente brincava Ao pé da cama comigo rezava Contava histórias pra eu dormir Mãe Mãe, chorei tanto sua falta Tinha tanto pra dizer Um filho seu que não viu crescer Mãe, sei que neste mundo estamos de passagem Você fez sua viagem No céu você foi morar Mãe, estou sozinha Mãe, estou sozinha neste mundo Meu coração perdeu o rumo Vivendo sem você Vivendo sem você Mãe, estou em uma tempestade Coração sofre de saudade Sentindo falta de você Sentindo falta de você Mãe, estou sozinha Mãe, estou sozinha Mãe, estou sozinha Mãe, chorei tanto sua falta Mãe, estou sozinha Meu coração perdeu o rumo Vindo sem você Mãe, estou em uma tempestade Coração sofre de saudade Sentindo falta de você Mãe, estou sozinha neste mundo Meu coração perdeu o rumo Vivendo sem você Mãe, estou em uma tempestade Coração sofre de saudade Sentindo falta de você Oh Mãe, que saudade de você Oh Mãe, um dia encontro com você Oh Mãe, que saudade de você Oh Mãe, um dia encontro com 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 você